Nós queremos aqui então comunicar a todos os contemplados, aos 550 contemplados dos terrenos do Vista do Araguaia, no qual nós já estamos aí na terceira etapa de todo esse procedimento, onde agora já ficou decidido que terça-feira, dia 30, a partir das 14h, será feito o sorteio dos endereços de cada contemplados ali do Vista do Araguaia. Então, queremos comunicar à população, aqueles que não puderem estar presentes, não terá problema. Todo o procedimento e a equipe que vai estar realizando esse sorteio é a equipe do setor do Tributos aqui do nosso município, onde posteriormente esses nomes, juntamente com os endereços desses contemplados, será liberado pelas redes sociais da Prefeitura, juntamente com o mapa ali do loteamento, para que cada um possa saber aonde é o seu endereço ali do terreno do Vista do Araguaia. E após esse processo, então, começa-se o trabalho aí burocrático, que é a parte da documentação? Isso, é necessário fazer esse sorteio para uma forma mais justa, para que todos saibam onde é, vai ser a sua localidade. E, posteriormente, será encaminhado toda a documentação desses beneficiários, junto ao cartório, para que seja, então, emitido a escritura, a documentação para todos esses beneficiários. Lembrando que é a primeira vez na história de Alta Araguaia, que vai existir um loteamento com toda uma infraestrutura adequada, de forma digna de moradia para os beneficiários. E, principalmente, cada um deles já vão receber o seu terreno com a documentação, com a escritura em mão, que é um processo que o prefeito Gustavo Melo tem lutado muito para resolver as situações desses loteamentos. E agora nós já partimos, já praticamente, para a fase final. E, logo, logo, o prefeito Gustavo Melo já está trabalhando para que esses beneficiários recebam todo esse loteamento com infraestrutura e toda a documentação necessária para que todos possam ali estar morando de forma digna. Após o sorteio do endereço, esses terrenos já serão entregues aos contemplados? Não. Nós temos a última etapa, que é a etapa de documentação junto ao cartório. Ainda existe, sim, um processo a ser realizado. Lembrando que, assim que fizer esse sorteio, as pessoas ainda não podem entrar dentro do terreno, porque essas pessoas ainda não possuem a posse desses terrenos, onde o prefeito Gustavo Melo vai realizar essa posse, essa entrega a cada beneficiário, assim que o cartório devolver toda a documentação com a escritura para esses beneficiários. Após isso, aí, sim, esses beneficiários poderão entrar dentro do seu terreno, cuidar do seu terreno, limpar o seu terreno e já começar ali a estrutura de construção das casas no qual cada um, com certeza, irá construir. E quero aqui, então, novamente, comunicar a todos os 550 beneficiários dos terrenos do Vista do Araguaia, que na terça-feira, dia 30, a partir das 14 horas, ali na Praça do Praia, será realizado o sorteio. Então, aqueles que puderem ir, possam estar presente e aqueles que não puderem, também não terá problema, que vai ser divulgado, posteriormente, a lista com o local de cada um que foi sorteado, com o mapa, para que eles estejam cientes onde é a localidade de cada terreno, de cada beneficiário. Legenda por Sônia Ruberti